E aí galera do YouTube, sejam super bem-vindos ao canal Texel Smart. Galera, e no vídeo de hoje eu vim trazer aqui pra vocês se vale a pena comprar o iPhone SE aqui em 2020. Também, galera, se você tá interessado em comprar o iPhone usado ou o Android de novo, eu vou trazer um vídeo comparando o iPhone SE com outros Androids, vai sair o vídeo amanhã. Então já escreve no canal, deixa aí o seu like também, pra você receber a notificação assim que eu postar o vídeo, tranquilo? Galera, e separando já aqui o público, galera, se você tem interesse em comprar esse aparelho aqui, eu vou trazer minha opinião de usuário como mesmo do aparelho. Eu sei que tem muita gente que é fã da Apple, outra gente que é fã do Android, então a gente vai levar somente em consideração o iPhone SE, a minha experiência na utilização desse aparelho, o que eu gostei e o que eu não gostei. Vou falar pra você se vale a pena você comprar esse aparelho aqui em 2020, certo? Os pontos positivos dele, os pontos negativos. Então se você gostar, mano, já deixa o seu like, inscreva-se no canal, porque assim, eu utilizo várias tecnologias, eu não sou fanboy de nenhuma marca, eu gosto de todas as marcas, todos os sistemas, eu gosto mesmo da experiência do sistema. Então eu espero muito que vocês gostem da minha análise, se vale a pena comprar ele em 2020. Deixa o seu like, inscreva-se aqui nesse canal pra você não perder nenhum vídeo, mano. A gente traz gameplay, vlog, tutorial, várias coisas mesmo aqui no canal. É um canal bem top mesmo, com conteúdo completo pra vocês, beleza? Então, primeiramente a gente vai falar aqui sobre o corpo do aparelho. Então assim, se você quer saber se vale a pena comprar ele ou um Android barato, amanhã vai sair vídeo, amanhã eu vou trazer um vídeo top também, tá? Então bora aqui pro corpo do iPhone SE. A gente tem que ter em consideração, mano, que o iPhone SE é um aparelho top de linha. Ele foi lançado com preço bem salgado, porque todos os aparelhos da Apple aí, eles são bem caros mesmo. Você já sabe que o aparelho da Apple novo é acima de 2 mil reais, 3 mil reais aqui no Brasil. Então bora aqui, mano. O corpo desse aparelho, ele teve uma proposta de ser um aparelho pequeno, de 4 polegadas. Eu sei que muita gente curte esse tamanho de tela. Hoje em dia, praticamente a maioria das pessoas não vai curtir esse tamanho de tela. Porém, tem outras pessoas que realmente curtem bastante esse tamanho de tela, beleza? Então assim, eu já ia me equivocando aqui, mas realmente tem muita gente que gosta e muita gente que não gosta. Então eu vou falar aqui minha experiência pra vocês. O corpo do aparelho, cara. Pra mim, na minha opinião, esse aqui é um dos aparelhos, um dos iPhones mais bonitos, cara. Esse preto aqui é um iPhone que quando lançou, mano, eu falei assim, cara, um dia eu quero ter um aparelho desse pra me testar. Então, mano, muito top. É no mesmo corpo do iPhone 5S. Então eu vou mostrar pra vocês aqui com mais detalhes, ó. Aqui a gente tem aquela chavinha que eu acho bem charmosa da Apple, pra você pôr aí no vibrador e também no modo silencioso ou no modo normal mesmo. Aí a gente tem o volume mais e o volume menos, totalmente metal aqui, certo? A lateral do aparelho. Eles têm esses risquinhos aqui que é aquelas antenas, mano, com o aparelho ali todo em metal. Ele precisa ter antena aí pra captação de sinal. Aqui na parte superior, mano, a gente tem um botão power aqui, ó. É um botãozinho que é bem colocado porque o aparelho é bem pequeno, então ele se encaixa perfeitamente aí na sua mão, tranquilo? Aqui no outro lado a gente só tem uma entrada pra o nano SIM, que eles, infelizmente, só pegam um nano SIM card, somente isso. Aqui na parte de baixo a gente tem um conector lighting, o seu alto-falantezinho tá aqui, o microfone, a famosinha entrada P2 que ainda tem, graças a Deus, e mais nada aqui no aparelho, certo? É um aparelho bem bacana. A construção do aparelho, como eu falei, mano, sensacional, muito linda mesmo. Eu, particularmente, acho muito lindo esse aparelho. Se ele fosse maior, mano, tivesse uns 5 polegadas, com certeza seria o meu aparelho principal aí pra utilização, certo? E aqui ele tem esses detalhezinhos pretos, aqui na câmera ele tem uma câmera, só uma câmera, um microfonezinho, como vocês podem ver aí, pra cancelamento de ruído, e dual flash. Espero que esteja dando pra vocês verem bem. Ele tá bem riscado porque ele já é usado esse aparelho. Tranquilo? Aqui na parte da frente a gente tem uma câmera frontal, um speakerzinho de alto-falantes pra chamada, e essa telona gigantesca aí, enorme aí, de 4 polegadas. Realmente é uma tela bem pequena. E bora aqui, mano, vamos falar aqui sobre esse aparelho, algumas especificações técnicas, e vou falar aqui pra vocês a minha experiência de uso. Como a gente já começou falando dessa tela zona enorme de 4 polegadas, ela tem 326ppi de densidade, vou encostar aqui melhor pra vocês, É uma tela bem bonita, cara, pra os padrões atuais, ela não decepciona tanto. É um IPS LCD, 16 milhões de cores, bem legal. A resolução é de 640x1136 pixels. Então é uma telazinha HD aí, bacana, bem legal mesmo, tá? Você vai ter uma boa qualidade de imagem aí pra você ver aí as cores. As cores do aparelho, pra mim, são muito bonitas, ó. É uma telinha de 4 polegadas, ela é bem legal, bem bacana mesmo. Eu gosto demais aqui da tela desse aparelho de 4 polegadas. É uma tela que, ela é... Eu, particularmente, eu consigo, ó, tocar no aparelho completo, somente com a mão. Então, pra mim, isso é um ponto legal. Eu gosto também desse tipo de tela. Realmente, assim, nos dias atuais, ele é uma tela bem pequena, cara. Deixa eu comparar aqui com um Android que amanhã eu vou comparar pra vocês. Vou mostrar rapidão, mano. Isso aqui é um aparelho de entrada Android hoje em dia. E olha a diferença de tela, mano. Isso aqui é uma diferença de tamanho pra vocês perceberem mais ou menos. Olha aí. É uma diferença gritante, mano. Gritante mesmo. Então, assim, tem gente que vai curtir essa tela muito mesmo, por ser pequenininho. E outras pessoas não. Mas é assim. Os pontos dessa tela ser positivo e desse, sei lá, ser pequeno. Ele cabe perfeitamente no seu bolso. Você consegue manusear ele, ó, perfeitamente com a mão. É bem legal, bem bacana. Os dois pontos negativos que eu tenho aqui pra falar da tela, mano. É o seguinte. Pra consumo de mídia, quando você vai assistir um vídeo no YouTube, é mais ou menos ruim. Não é tão ruim, mas é ruim. E pra jogar, mano. Pra jogar, realmente, mano. Olha, eu tenho uma mão bem grande, mano. Eu considero que minha mão é pouco grande. Ó, meus dedos. Se eu for jogar aqui nessa tela, mano, por exemplo, Fortnite, Free Fire, que também, mano, ó, fica muito pequeno. Eu vou trazer um gameplay pra vocês verem, mas é bem pequeno mesmo. Então, assim, pra você que tem uma mãozinha pequena, mano, ou então você não tem problema com isso, você joga tranquilamente, mano, sensacional. Tela muito bonitona, beleza? Outro quesito que agora a gente vai falar aqui são as câmeras desse aparelho. Olha, a gente tem uma câmera frontal aqui de 12 megapixels, uma câmera traseira de 12 megapixels, muito legal mesmo. E uma câmera frontal de 1.2 megapixels, mano. Muito pouco mesmo essa câmera frontal. A câmera traseira, ela é muito bacana. Eu gosto demais da qualidade de vídeo. Ela filmenta em 4K. Então, assim, cara, a câmera traseira desse aparelho, mano. Ah, mano, amanhã eu vou fazer o comparativo e vocês vão ver aí com mais perfeição e melhor. Eu vou tirar algumas fotos e vou deixar exibindo agora aí pra vocês. fotos da câmera traseira e também da câmera frontal aí pra vocês verem o aparelho. A câmera frontal não é muito boa, como vocês podem ver aí, ó. A câmera frontal não é tão boa. Tem uma boa resolução, dá bacana, dá pra você postar normalmente no Instagram, mas tranquilo. Agora a câmera traseira, como vocês podem ver aí, ó. A câmera traseira bem legal, ela captura bem aí as qualidades de cores. Eu achei legal, achei bacana. É uma boa câmera, vai te dar uma boa... boas fotos aí pra você postar no Instagram. A câmera traseira desse aparelho de 12 megapixels, tá? Então, beleza, já falei das câmeras. As câmeras são boas, eu gostei demais da câmera. Câmera frontal, mano, ela é... Mano, assim, não é que seja tão ruim, mas ela não é tão boa. Entendeu? É mais ou menos isso aí. Você consegue tirar boas fotos pro Instagram, vai conseguir postar tranquilamente. Agora, quando tiver a noite, vai sofrer um pouco. Mas de dia, eu acho que dá pra boas fotos. De dia é boas fotos. Agora, a câmera traseira, meu parceiro, eu gostei demais aí. E amanhã eu vou trazer o comparativo, vocês vão ver. Eu vou falar mais da câmera em questão dos novos intermediários lançados hoje em dia, tá? Agora a gente vai falar aqui sobre o processador desse aparelho. Mano do céu! O que é isso, cara? O que é isso, iPhone SE? Mano, esse processador aqui, esse carinha aqui, ele conta com o processador, o mesmo processador do iPhone 6S. Então, assim, é um processador muito top mesmo. Ele tem aí 2 GB de memória RAM. E, cara, é sensacional. Ele conta com o mesmo processador do iPhone 6S. E, assim, o mesmo processamento, cara, é o mesmo processamento, cara. É incrível como o aparelho tem o mesmo processamento. Ele tem um processador, uma Apple A9, certo? Uma GPU, um dual-code 1.8 GHz. Então, cara, muito bom. 2 GB de memória RAM. Então, assim, pra você que joga, cara, e você não tem problema com a tela, mano, pode ficar tranquilo. Você pode pegar o iPhone SE que você não vai ter nenhum tipo de travamento. Eu vou trazer um teste de jogos com ele pra vocês verem aí o desempenho dele. Mas, em questão de redes sociais, a GPU gráfica dele é a PowerVR GT7600. É realmente a mesma presente no iPhone 6S, tá? Isso aqui conta com 32 GB de armazenamento interno. Já recomendo você pegar um acima de 32 GB. 32 GB é o mínimo mesmo. Pega um de 64 GB ou 32 GB. Então, assim, cara, pra redes sociais, vou mostrar aqui pra vocês rapidão. Vou abrir aqui o meu Instagram. Caso você não me segue lá, mano, me segue lá, é arroba Texel Smart. Cara, pra Instagram, mano, isso aqui é sensacional. É um aparelho muito bom mesmo. Você consegue fazer bons stories com ele. Eu gostei demais aqui da experiência que eu tive com o iPhone. Porque, assim, quem nunca usou o iPhone no Instagram, em redes sociais, não tem muita ideia de como é. Mas, realmente, é superior ao Android ainda. Infelizmente, é superior. Mas, assim, o iPhone 6S é muito bom pra redes sociais. Vai abrir todos os aplicativos com bastante rapidez. É um aparelho que não vai te decepcionar. Ele abre rapidamente aí todos os aplicativos. Você não tem nenhum tipo de problema. Cara, você não vai ter realmente problema com esse aparelho na abertura de aplicativos. Ele tem um bom gerenciamento aí pra os seus 2 GB de memory RAM. Então, assim, é um aparelho que, ó, bom gerenciamento. Vai abrir todos os jogos. Ele roda Fortnite tranquilamente. Então, assim, a questão de processador, cara, é muito bom, tá? Outro quesito, o áudio dele é bacana. É um áudio médio, mano. É um áudio tranquilo. Vai dar pra você escutar suas moscas bem, certo? O último quesito, mano, que eu queria falar pra vocês aqui é da bateria, cara. Muita gente pergunta, cara, e a bateria? Como é que é a bateria desse aparelho? Infelizmente, assim, quando ele foi lançado, ele tinha uma boa autonomia. Esse aqui, como é usado, ele só tem 1.642 mAh de bateria. Realmente é muito pouco. Eu não consigo passar o dia inteiro utilizando esse aparelho. Eu realmente tenho que carregar ele por volta aí das 3 horas da tarde. Pode ser que ele chegue o dia inteiro comigo, sim. Se eu não mexer, ia ativar essa bendita economia de bateria, mano. Então, vocês podem ver que são 4 horas da tarde. Tá com 64% de bateria. Carreguei hoje pela manhã. Porém, eu não utilizei tanto. Acho que eu joguei só uma parte 2 de Free Fire. Utilizei o Instagram. Abri um pouco Fortnite. Então, tá bacana, tá legal. É um bom consumo de bateria. Então, assim, cara. Se você tá procurando um aparelho bacana, com bom processador, boas câmeras, entre aspas, que a câmera frontal não é tão boa, mas uma boa câmera traseira pra você tirar fotos, você quer ter a experiência de utilizar um iPhone, cara, pode comprar esse aparelho aqui, que, na minha opinião, se você não se preocupar com o tamanho de tela e a bateria, mano, o resto não vai te decepcionar. Porque é um aparelho muito bom, um desempenho bem satisfatório. E amanhã a gente vai comprar ele aqui com o Android, tá? Então, essa foi minha análise final. Gostei muito da experiência de utilizar esse aparelho por um leve tempo. Então, gostei demais esse aparelho aqui. O único problema desse meu aqui é que ele tá com defeito no fone. Eu vou ter que devolver, mas eu possivelmente vou pegar outro pra mim, porque eu gostei demais. Então, se você assistiu o vídeo até aqui, mano, muito obrigado. Eu quis trazer esse vídeo com mais detalhes pra realmente falar aqui minha experiência completa desse aparelho. Então, muito bom. Espero que vocês gostem. Deixem o seu like e até o próximo vídeo, beleza? Tamo junto a nós, tropinha, e foi!